Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? E a nossa energia para essa terça-feira, dia 10 de agosto de 2021 é, amados, carta da cobra, terça-feira é para vocês tomarem cuidado com fofocas, brigas desnecessárias, com pessoas que podem querer tentar desestabilizar o dia de vocês, então é aquele momento de manter aí as pessoas que vocês sabem que são bem briguentas, bem explosivas, longe de vocês, porque elas podem dar uma azedada aí no caldo nessa terça-feira na vida de vocês, tá? No mais, tomar cuidado com quem vocês comentam a vida de vocês, pois essa pessoa pode utilizar essas informações contra você, então fiquem espertos. Uma terça-feira abençoada para todos, um beijo enorme e up, tchau!